Pessoal, boa tarde, mais um vídeo aí no canal Jorge Itabi Canhoba aí Eu sei que não é inscrito no canal, se inscreve no canal pessoal, dá aquele like pra fortalecer Eu vou mostrar aqui um pouco da rua de bofeta aqui, acompanha aqui Fui levar as crianças na escola pessoal Mas aí é aqui, mostrar um pouco aqui, vocês que tem vontade de morar aqui no bofeta aqui É um loteamento agora novo, agora que abriu aqui pessoal Aqui ó, o lugar aqui é o ginásio de exposta aqui do lado E aí pessoal, você que quer morar na cidade de bofeta aí, que quer uma paz, o interior muito sossegado pessoal Muito sossegado, se não me engano dá uns 180 quilômetros de... Aí ó, esse loteamento aqui pessoal, ó, filma aí Abriu aqui, tá vendo pessoal? Esse loteamento aqui abriu aqui agora pessoal Acompanha aí pessoal Aqui é o loteamento Adriano pessoal Vou mostrar aqui um pouco da cidade de bofeta aqui pessoal, acompanha aí Esse aqui é o loteamento Adriano pessoal, acompanha aí Aqui pessoal, aqui era a casa aqui do Geoge, o Geoge morava aqui Essa aqui era, eu vim morar aqui pessoal, em 2006 Aqui ó, do lado esquerdo Essa casa amarela do Geoge também Mostra aqui um pouco do loteamento Adriano aqui pessoal, acompanha aí Essa casa aqui azul, era a casa do meu cunhado Tá vendendo também pessoal Vocês que querem morar aqui, não sossega aqui Aqui é loteamento Adriano, o nome aqui da... A rua Abílio Vivam Rua Abílio Vivam pessoal Aqui é vocês que querem uma chacrinha também pessoal, acompanha aí Aqui, aqui pro lado de baixo aqui é chacrinha, loteamento Adriano aqui ó Vocês que querem morar na cidade de bofeta aqui ó Vou arrodear de novo o loteamento aqui ó Aqui é quem gosta da paz pessoal, é aqui ó Desculpe aí pessoal Dá seu like aí, pra fortalecer nosso canal aí Cada vez mais Eu vou sempre tá mostrando aqui ó, ó o terreno vazio aqui ó Tem que terreno aqui ó, a casinha tá quase começada aqui Terreno pro lado de baixo também Loteamento Adriano Apenas aí pessoal Essa casa aqui amarela aqui pessoal ó Do lado direito, era a casa do Jorge pessoal Jorge, isso aqui foi obra minha Essa aqui também, do lado do carro branco aqui pessoal Era do Jorge, o lado esquerdo Número 68, era do Jorge O Jorge só levantou e o resto construiu E aqui, vou sair aqui do loteamento do Adriano aqui pessoal ó Vou entrar aqui um pouco aqui ó Pra vocês verem aqui, acompanha Que já tô saindo do loteamento do Adriano aqui também pessoal Que tem muitas aqui, as casas vendendo também Isso aí pessoal, vou mostrar um pouco aqui no dia a dia Pra você ver ó Tem terreno aqui do lado esquerdo aqui pessoal Aqui do lado direito também, terreno pra vender Vocês que querem o sossego, tem uma paz Aqui ó, vendendo aqui também a casa Interior de São Paulo pessoal Cidade de bofeta, diretamente da cidade de bofeta Uma paz, o município é muito grande A cidade não é muito grande, não é pequena Mas o município é muito grande pessoal Acompanha aí pessoal Vou mostrar um pouco aqui da nossa cidade Que cidade maravilhosa Só pra vocês verem aqui um pouco aqui ó Você vê outro lugar bom também pessoal Vocês que tá interessado também Vou mostrar outro lugar bom pra vocês verem aqui É um terreno muito bom que tá vendendo aqui pessoal Acompanha aí pessoal Aqui é a vida do dia a dia do Geórgio O tempo pessoal tá muito frio Frio ontem mesmo pessoal Madrugada foi de moe Aqui pessoal ó Vocês que quer um terreno bom aqui ó Aqui tem uma farmácia muito boa Farmácia muito boa pessoal Aqui o loteamento aqui ó Olha o terreno aqui vendendo aqui ó Filma aqui Olha aí pessoal ó Aqui pode dizer que é o centro pessoal Vocês que querem uma Vocês que querem fazer uma casa muito boa Aqui é do lado direito também pessoal Olha o terreno aqui É tudo perto do centro pessoal Tudo maravilha Que gostoso pessoal Para vocês verem aqui ó Vou passar um pouco aqui na praça Para vocês verem Acompanha aí pessoal ó Perto Muito perto do centro Pense que cidade Sossegada Abençoada por Deus Pessoal Perto da cidade de Botucatu Tudo que você quer ir na cidade de Botucatu Tem pessoal Cidade muito boa Tudo que você procurar Se você não Às vezes você quer ir na cidade grande Pela internet Aqui pessoal Acompanha aqui ó Um pouco da praça aqui ó Vou passar aqui só para vocês verem aqui pessoal Alguém aí me pediu aí Querendo ver aqui na Ver um pouco aqui da cidade aqui De Botucatu aqui No dia a dia aqui pessoal Eu estou filmando para vocês verem aí Para vocês fortalecendo nosso canal aí ó Cada vez mais aí ó Tá vendo pessoal Isso aqui é a praça aqui ó É a praça de Bofeto pessoal Essa aqui ó Tem alguma rua que está Estão mexendo Que estão trocando a rede do esgoto de bueiro Pessoal Para ficar melhor Cada vez mais Aqui é a praça aqui pessoal Que legal Olha a praça aqui de Bofeto aqui pessoal Olha que maravilha que é A lotérica fica aqui do lado aqui pessoal Vou descer aqui ó Tem a padaria aqui ó Padaria Vitória Muito bom Tem pizzaria Tem laxaneta É muito bom pessoal Aqui ó Vem que legal Olha lá embaixo Lá nessa rua aqui no final Aqui ó Tem um supermercado Do Marcão Que fica no bairro do trevo Na entrada de quem vem de Porongaba Quem vem de Concha Quem vem de Tatuí Aí na chegada aqui ó Muito bom pessoal Muito legal Aqui ó Você vê a rua assim pessoal É que estão mexendo aqui ó É que estão mexendo aqui ó Acompanha aí pra você ver aqui ó Mostrar um Vou descer lá embaixo Pra mim ir Vou terminar Lá no final da rua Lá vou terminar Indo pra baixo Mostrando o bairro do trevo Cor de gasolina Aí eu vou terminar o vídeo pessoal Pra não ficar muito longo Mas acompanha aí pessoal Pra você ver é da hora Muito bom Isso aí pessoal Passei agora pelo famoso japonês Tal de Coreia Tical Isso aí pessoal Acompanha aí pessoal Ó o Valmir E aí Valmir Muita gente boa A cidade sempre Pequena gente conhece A lanchoneta aqui É do Batem aqui pessoal A lanchoneta aqui pessoal Ó o Batem aqui A dona Nilza É muito boa dona Nilza Ó o fio Aqui é motorista Ó o pessoal Ó Você viu como que é o trecho aqui pessoal As pessoas é muito Muito folgadas Tem gente que Pensa a Deus na casa Aqui ó Supermercado do Marcon pessoal Ó Pense pra mim É dos melhores mercados Daquilo que eu vou feito pessoal Quando eu quero outro mercado Pessoal Ir É Você ou lá em Botucatu No tenda Ou então ali em Porongaba O Limbar E agora aqui ó Marcou Muito bom Nossa eu esqueci de comprar A ração dos gatos Das galinhas E agora Olha pessoal Aqui ó Eu vou ter que passar aqui Filtro Posto pra vocês verem pessoal E vou terminar o vídeo É que eu vou ter que comprar A ração Esquisi a ração dos gatos Pessoal Dos gatos e das minhas Galinzé Pessoal Aqui ó Olha pessoal Vou passar aqui um pouco Pra vocês verem de novo aqui Estou indo comprar a ração Eu esqueci Põe aí pessoal Aqui ó Aqui é a rua 9 de julho Pessoal Aqui é o coração Aqui da De bofeta Aqui ó Você vê essa rua assim pessoal É que Estão Estão reformando Trocando a rede de esgoto Pessoal Vai ficar muito bom pessoal Põe aí ó Rua 9 de julho Aqui ó Padaria do laço É o margolaço É a adega Aqui o Amaury A Mega Aqui a venda de tudo As casas pecuárias Tudo pesto aqui pessoal Olha Põe aí pra você ver Olha a casa pecuária aqui A casa pecuária A turma do Betoncine Muito boa pessoal Aqui ó Aqui é o principal O coração As lojinhas também pessoal Aqui pessoal Aqui ó Pra você ver Aqui é a rua 9 de julho Aqui é o coração Aí aqui pessoal Olha Eu vou comprar aqui a ração Aqui ó Pessoal Então fica assim Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço pra todos Fica com Deus E até o próximo vídeo Termina aqui nessa pecuária Falou pessoal